Baratinha! Chega aí, Baratinha! Para dar o seguinte, esse cara aqui é o Baratinha, ele tá com várias músicas de sucesso, ele vai cantar agora comigo aqui uma música chamada Lá Vai a Bomba, mas chama aí os teus músicos aí, faz o seguinte, canta você aí com a galera aí, que daqui a pouco vem, valeu? Chama seus músicos! Jorginho! Miquel! Ellen! Rubia! Lá Vai a Bomba! Joga na bomba, na mão! Tchá! 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 Tudo começou por causa dessa música e eu só tenho a agradecer ao Marcelo, do Tchacabum. Muito obrigado, meu velho. É um prazer imenso estar aqui. Joga na palma da mão! Sou eu, Baratinha! Joga na palma da 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 palma Agora eu quero ver Eu vou jogar a nova bomba pra você tremer Quando eu começo não consigo mais parar Na minha mão você vai ter que segurar Ipam, 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 ipam Eu vou scattering essa galera Agora eu quero ver Eu vou jogar a nova bomba pra você tremer Quando eu começo não consigo mais parar A minha mão você bate, olha a mãozinha E-bam, 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 e-bam Para! Sou eu o baradinha! Tchau, pega na pouba da mão! Na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Lá vai a bomba, essa música tem a cara do Tchacabu Por isso, nada melhor do que ele mesmo cantar Marcelão chega mais Pensa aí, baratinha! Na palma da mão, na palma da mão Chega aí, né? Chega aí, Graciã! Preparou? Joga aí, então! Lá vai a bomba, aí é pra galera esquiva Lá vai a bomba, olha a movida batula Lá vai a bomba, eu vou jogar, eu vou jogar Lá vai a bomba, a ponta, atira! Levantou a vida, essa galera agora eu quero ver Eu vou jogar a nova bomba pra você temer Com meu merda não consigo mais parar A minha mão você vai ter todo o poder Iban, 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 Iban Iban, 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 Iban Iban, 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 Iban Já acabou Tá bonito, tá bonito Preparou? Joga aí então Lá vai a pomba Aí a minha galera esquiva Lá vai a pomba Olha a mubuga Vai pular, lá vai a pomba Eu vou jogar, eu vou jogar Lá vai a pomba, aponta, atira Depois eu tiro essa galera Agora eu quero ver E depois vou parar a nova bomba pra vocês em ter Quando eu começo não consigo mais parar A minha mão você vai ter que segurar Iban, 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 Iban Na palminha Iban, 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 Iban Vai explodir essa galera agora E depois vou parar a nova bomba pra vocês em ter Quando eu começo não consigo mais parar A minha mão você vai ter que a message é moral Iban, 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 Iban Iban, 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 Iban Bate palma, riso, hein? Paradinha? Chega aí, baratão Vai dar o seguinte Esse cara aqui É o que eu falei Eu falo pra você Você é novo e tem talento, então não esquece da responsabilidade, valeu? Isso aqui é o Baratinha isso aqui é a galera que dança com ele banda Swing Baratinha uma salva de palmas pra rapaziada do Swing Baratinha valeu, valeu quer falar alguma coisa pra galera aí? eu quero, eu queria falar que é o seguinte lá vai a bomba começou por causa desse cara aqui por causa do Marcelo, entendeu? e na hora que ele tava falando eu tava lá atrás lá, eu tava ouvindo tudo que ele tava falando e me emocionou, cara me emocionou, e eu só tenho a agradecer esse cara aqui é um cara que eu não tenho como agradecer muito obrigado mesmo, tchau, Cavum valeu, Marcelo é isso aí, Baratinha, salva de palmas aí Swing Baratinha, valeu, valeu, valeu é pra dizer o seguinte cheguei, né?